Já estou aqui, curiosa para ouvir um pouquinho e animada para a gente começar com essa cesta musical. Muito bom dia, Gileno Xavier. O Renê está aqui também com a gente. Sejam bem-vindos ao Cegipe Noir. Muito bom dia, bom dia a vocês. Bom dia a todos do Sistema Atalaya de Comunicação. Bom dia, Lucas. Bom dia, Aline. Isso. A satisfação estar com vocês aqui e contar um pouco da minha história, né? De onde eu vim, de onde eu nasci, sou compositor de música nordestina. Então a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho aí, esse disco autoral que eu estou lançando agora. Então bora lá. Já falando sobre esse seu trabalho como compositor. Minha gente, o Gileno, antes de se lançar o trabalho autoral, esse disco que ele está trabalhando agora, você já tem há muitos anos, são mais de 30 anos envolvido com a música, fazendo aí composições para muitos artistas. É, exatamente. Eu passei um longo período da minha vida compondo música para o próprio Forró Alquimia gravar, né? A banda Fogo de Amor também tem algumas gravações minhas. Mas eu fiz música para muita gente aí, para muitas bandas, entendeu? Mas eu agora, a essa altura da vida, acabei que ir optando por fazer o meu próprio trabalho, entendeu? Criar a minha própria identidade, que é realmente fazer música nordestina, que é o chamado Forró tradicional, né? E é o que a gente gosta, né, Lucas? Sempre para cá que eu sei que o Lucas gosta também desse ritmo. Gileno é um grande amigo, Gileno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Renê também, é um prazer tê-los aqui. Gileno, para quem não sabe, gente, é lá da cidade de Pinhão, na Grécia do Estado, mas já há aproximadamente 30 anos, você está morando ali em Itabaiana. E eu queria que você falasse um pouquinho, Gileno, dessas suas origens, né? Você, na sua biografia, inclusive, o texto que a gente leu aqui é de recortes da biografia dele. Você faz questão de dizer que veio de casa humilde, que o sertão está presente em suas canções. Tem muito isso nas suas canções, né? Tem muito isso, entendeu? Tem um pouco da minha história, entendeu? De onde eu nasci, eu nasci na cidade de Pinhão, ali no semiárido de Sergipe. Hoje moro há 32 anos em Itabaiana. E dentro das minhas canções, vocês vão poder conferir depois, que tem um pouco de tudo, um pouco daquela vivência que eu tive lá do interior, daquele cheiro de sertão, entendeu? Aquele cheiro de terra molhada quando vem aquelas trovoadas, entendeu? O canto do passarinho, entendeu? Como eu disse na história, aquele verde da natureza, que o sertão é lindo, o sertão é maravilhoso, entendeu? O sertão, nessa época agora, está maravilhoso. Então, as minhas músicas retratam tudo isso. Gente, eu estou muito feliz aqui. Olha o Renê, que músico atento, viu? O Gileno começou a falar, parece poesia ele falando, o Renê muito atento, já colocou um fundo musical. E a gente quer ouvir música, então. Vamos ver um pouco desse trabalho de vocês. Vamos lá, eu vou cantar um trecho de uma música carro-chefe do meu disco, autoral, que se chama Na Porteira da Fazenda, no qual tem um programa de rádio, na sua 87 FM, que vai ao ar toda quarta-feira, das 16 às 18 horas. Que maravilha, né? É, vamos lá. O fazendeiro, quando é de tardezinha, chama o vaqueiro pra ir juntar o gado. E a morena na porteira da fazenda, só escutando o apoio apaixonado. O fazendeiro, quando é de tardezinha, chama o vaqueiro pra ir juntar o gado. E a morena na porteira da fazenda, só escutando o apoio apaixonado. Eu sou o vaqueiro, tem um cavalo ligeiro, que gosta de vaquejada e derruba o apoio no chão. Fim de semana tem forró e tem piseiro, vai ter festa de vaqueiro e corrida de morão. O fazendeiro, quando é de tardezinha, chama o vaqueiro pra ir juntar o gado. E a morena na porteira da fazenda, só escutando o apoio apaixonado. É por aí. Aplausos aí, Coxinha. Cadê os aplausos? É pra animar o sextou aí com música. Muito bom o ritmo, Juleno. E é o forró do jeito que a gente gosta, pra dançar, né? Eu fiz, dentro do meu disco, eu fiz uma música em homenagem ao estado de Sergipe, entendeu? É uma música em homenagem ao nosso estado de Sergipe, que é uma música muito bem executada lá nas nossas emissoras de rádio, nas regiões. E se der, eu vou fazer um pedaço de dada pra vocês. Pode fazer, então já vamos logo com essa música. Vamos lá, vamos lá. Fiquei curiosa. O nome da música é Sergipe, gosto de você. É mais ou menos assim, é. Sergipe, tu és o meu orgulho, eu gosto de você. Da praia de Atalaia, vejo o sol nascer. Aracajoutão lindo, Deus abençoou. Sergipe, tem cores da bandeira do nosso Brasil. Branco, verde, amarelo, azul, cor de anil. A paz e a esperança foi Deus quem nos deu. Sergipe, de flores e florestas, a paz do amanhecer. Aqui é nossa história, venha conhecer. Cidades muito lindas do interior. Sergipe, a força do progresso mora por aqui. Do Agreste ao sertão, foi onde eu cresci. Vivendo essa paz que Deus concedeu. Eu sou daqui, não sou da cidade grande, eu sou do interior. Aqui a nossa gente mostra o seu valor. Plantando a semente do verde no chão. Oh meu Sergipe, Nordeste maravilhoso, gosto de você. Glorioso São José, venho te agradecer. A paz e a esperança em cada coração. São José é a voz do nosso amor. Sei de nosso bom protetor. Almitai o nosso fervor. Tem aplausos aí, Cochê. Solta esse negócio. Que lindo, que lindo. Que música linda. Essa música, eu botei o refrão da música São José, porque quando eu fui fazer a canção, eu fiz uma pesquisa, um geral assim. E o Padroeiro São José, eu acho que é o santo que tem mais cidades, entendeu? Com inúmeros de devotos, entendeu? Aqui no estado. E as cidades que tem mais o Padroeiro São José como o seu. Sem contar que é o Padroeiro da sua cidade de Pinhão, né? Sem contar que é o Padroeiro da cidade de Pinhão. Aproveitar rapidinho, mandar um beijo grande pro Luiz Fontenelle, que está nos assistindo. Ele tinha mandado um recadinho ali no WhatsApp. Ele tem uma música muito bonita também sobre Sergipe, já esteve aqui. E eu não tinha como não falar o nome dele, vocês com essa música é tão linda. Luiz Fontenelle é meu amigo, é gente boa. Mas que música linda, poesia essa de Sergipe, adorei ouvir. Muito obrigado. Hoje, Lennon, falar um pouquinho sobre esse novo trabalho seu. Essas músicas, elas estão nesse novo trabalho, é isso? Isso. E onde é que ele está disponível? Como é que se faz pra acessar? Esse trabalho, vocês vão poder conferir esse trabalho. E todas as plataformas digitais, foi lançado lá pela D2 Music, entendeu? A empresa do nosso parceiro, Melancia do Acordeão. Quero mandar um abraço para os produtores... Melancia do Acordeão. Melancia do Acordeão e Helio Belo. Mandou um abraço pra eles, entendeu? Foi quem lançou o meu disco em todas as plataformas digitais. Onde você for procurar, você vai encontrar. Giliano Xavier, o que é? Cantou a Giliano Xavier. E siga a gente lá no Instagram, né? Oxe, já estou seguindo. Cantou a Giliano Xavier no YouTube também. E tem também o lançamento desse novo clipe que se chama Na Porteira da Fazenda. Esse a gente deixou um pedacinho aqui hoje, logo na abertura do programa. Essa porteira é muito bacana. Você tem imagens aí, dá pra ilustrar pro pessoal acompanhar. Muito bonito também o clipe, a música, uma delícia de ouvir, de dançar. Mas como é que está a agenda de shows? Tem alguma coisa já programada? Temos, temos. Nós, eu quero convidar vocês, vocês aqui da TV Atalaia, aos telespectadores, pra dia 18 de maio, nós vamos gravar o nosso primeiro DVD, entendeu? Lá em Itabaiana, na Associação Atlética, entendeu? Eu quero convidar todos vocês pra marcarem presença. É uma festa que vai contar com a presença também de Antônio Cloni, Banda Alma Gêmea, entendeu? E eu vou estar por lá gravando o meu primeiro DVD. É uma festa que é organizada pela Paróquia Santa Clara e Santa Dulce. Que maravilha. Então tá todo mundo convidado, viu minha gente? 18 de maio, em Itabaiana. Exatamente. Lançamento do DVD do nosso Gileno Xavier. E a agenda do São João nós estamos aí. Vamos começar com a Itabaiana, vem aí a festa do caminhoneiro, e vamos fazer pião, São João do meu coração, pião, né? Tem que ter pião. São domingos, entendeu? Vamos fazer os domingos, para Ipiranga. Estamos aí, estamos trabalhando. Vamos trabalhar. Agradecer demais a você pela presença aqui, muito obrigado. O nosso tempo é curto, né, Aline? A gente tem que seguir. Mas, Aline, o que você acha da ideia da gente encerrar a entrevista, ouvindo mais um trechinho? Claro, um pouquinho mais de música, né, pra gente. Vamos lá, vamos lá. Obrigada, viu gente? Muito feliz com vocês aqui. Vamos ouvir meu interior. É uma canção também que tá no meu disco. Eu sei que por tão pouco tudo se acabou Não é assim que se destrói o amor Deixou um adeus pra sempre em minha vida Eu sei que as nossas brigas foi quem pôs o fim Te levou embora pra longe de mim Fiquei largado, estou sem saída Eu sei, hoje estou perdido sem felicidade Já não me acostumo com essa saudade Que aos poucos vai matando o meu interior Eu sei, já não faz sentido viver assim Ficou um vazio aqui dentro de mim Não me acostumo sem o seu amor Não, não acredito que você já me esqueceu Vem, reacender a luz dos olhos meus Oh, não, está sendo fácil sem você aqui Vem, traz o seu corpo pra perto de mim Valeu, chileno. Obrigado, viu? Obrigada mais uma vez. Obrigada, obrigada.